Alô, meus melhores presentes! Olha quem vai estar no nosso programa quarta-feira agora, esse mega profissional que trabalha por kits traz das cortinas contando a sua história, Joranes Rocha! Isso aí, pessoal, quarta-feira vai estar disponível às 19h, né? Às 19h? Não deixe de assistir esse nosso bate-papo sobre os bastidores da música sertaneja. Você não vai perder, é claro, né? Não, lógico que não. É aqui no Talcinejo às 19h, quarta-feira. Acompanha lá!